Olá, bem-vindo ao Rede de Inclusão. Hoje nós vamos apresentar um projeto social que tem o objetivo de unir as diferenças. Entre as atividades do Instituto Atletas da Natureza, tem um evento muito especial que acontece na Praia da Guarda do Imbaú e reúne alunos das APAES, da região e a comunidade. Uma grande festa de inclusão à beira-mar. Agora, no Rede de Inclusão. Ir à praia faz bem para a saúde. O contato com a natureza é revigorante. E essa turma aqui adora esse momento. Eles são alunos das APAES da região de Palhoça e contam com a ajuda de amigos especiais para poder curtir o mar com segurança. São os voluntários do Instituto Atletas da Natureza. Um projeto inclusivo que proporciona atividades esportivas aquáticas e culturais para crianças e adultos com deficiência. O educador físico Jorge Madeira é o idealizador do projeto. No ano 2000 eu tinha uma academia de natação em Palhoça e resolvi incluir a APAES de Palhoça ao meio aquático. Percebendo, posteriormente, que a natação técnica deveria se integrar também à natação utilitária, que é a natação no meio ambiente. De lá para cá, eu conheci pessoas como José Virgílio, Corpo de Bombeiro e alguns da comunidade, e formamos uma família. E hoje nós temos uma missão de levar esse trabalho em frente, prestando um serviço não só para a APAES, mas para a comunidade em geral. Hoje em dia se integrou a APAES e a nossa comunidade aqui e vamos fazer isso até onde Deus quiser. 2023, vocês também estão convidados. Muito obrigado. Que assim seja o professor Madeira. Vida longa ao Atletas da Natureza. Parabéns, professor Madeira, por essa iniciativa tão bonita e necessária. Isso é coisa de gente com o coração grande, né, Júnior? Bem-vindo ao nosso programa. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, Michelle. Está aqui na rede de inclusão, podendo falar um pouco mais do que é o Instituto Atletas da Natureza, quais as nossas ações. Então, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Vamos começar falando, então, dessa reunião aí de muitos amigos. Na verdade, eu acho que é mais ou menos por aí, né? O lema é Unindo as Diferenças, né? A gente tem essa ação idealizada pelo professor Madeira, né? Ele que teve essa brilhante ideia de estar fazendo essa ação, dentre outras. Então, a gente tem essa ação, Atletas da Natureza, onde envolve a PAI. Essa ação que teve no final de semana foi a PAI de Santa Mara, a PAI de Palhoça e a PAI de São José. Algumas entidades que trabalham com deficientes físicos. Então, é uma satisfação a gente proporcionar isso para eles. A gente acaba fazendo essa ação. Diz que é para eles, mas quem se alimenta é a gente, né? Digo que essa ação acaba nos alimentando a alma. Então, todo mundo sai ganhando. E toda a comunidade se envolve, acaba se envolvendo, porque está no mar, então tem os surfistas, pessoas que moram ali, né? Aguardam o baú. É uma comunidade ainda, né? Que os vizinhos se conhecem. Eles já sabem que o projeto acontece por lá e se envolvem? Sim, esse projeto já acontece há 22 anos. Então, tem muita história. Então, desde os barqueiros, associação de moradores, o Corpo de Bombeiro, com a sua valiosa ajuda nessa ação. Então, a comunidade, sim, abraça a causa. Desde fazer o alimento, que a gente faz a ação e depois vai para o salão da igreja, né? A gente dá o almoço gratuito lá para as crianças e seus familiares. Tem teatro, tem música. E a comunidade vai lá, as cozinheiras vão lá ajudar a fazer a refeição. Então, desde o antes, o durante e o pós, a comunidade se envolve muito nessa ação. Envolvimento com amor, né? Uma entrega, né? Uma doação. Exato. Todo mundo, como eu falei, se alimenta desse evento e é uma doação. E agora não vai mais para trás. E essa ação que a gente fez agora, deu quase 200 participantes direto. O que é o direto, né? São essas pessoas que a gente busca que estejam lá. Que é o pessoal da PAI, o deficiente físico, que a gente já fez também na época com os indígenas. Então, deu quase 200 pessoas diretamente, fora os familiares. Então, é um evento aí para 400, 500 pessoas que a gente envolveu na Guarda do Imbau. Que interessante. Eu lembro que em uma oportunidade eu ouvi o professor Madeira falando que quando começou, vieram 12. E hoje são 200, então. Então, é bem isso. Vai crescendo, pessoal. Vai entendendo o que é o evento. Às vezes também, como é o ar livre, dependemos do clima. E o homem lá de cima sempre nos abençoa. E já pegamos de fazer evento e começar com chuva. Meia hora depois, puf, abre um sol exclusivamente para a Guarda, para contemplar o evento. Então, a gente, por ser ao ar livre, mas a gente tem tido a sorte de ter esse sol. E como que é essa participação do Corpo de Bombeiros, né? A gente falou da comunidade, do envolvimento de tantas pessoas nesse projeto tão bonito. Mas o Corpo de Bombeiros realmente abraçou a causa, né, Júnior? Abraça há muitos anos, né? O Sargento Andrade é um das figuras que está sempre na linha de frente. Então, esse ano, eles organizaram com os guarda-vidas, que estavam em formação. Então, levou um grupo dos guarda-vidas lá e foram excepcionais. Eles ficam cuidando das crianças no caiaque, no stand-up, ajudando na parte da natação, em todas as atividades que a gente faz. Então, ter essa estrutura do Corpo de Bombeiros apoiando essa causa, esse evento, é fundamental. Porque é um evento que acontece ao ar livre, é no rio, né? Algumas vezes também no mar, com o surf. Então, precisamos também ter esse suporte. Graças a Deus, nunca nesses 22 anos aconteceu nada. Mas também porque a gente tem voluntários que estão lá ajudando e também, principalmente, o Corpo de Bombeiros que dá esse respaldo de segurança. E eles levam essas cadeiras, que são aquelas cadeiras acessíveis para o banho? As cadeiras anfíbias, exatamente. A gente teve a oportunidade também, como secretário, de comprar essas cadeiras, ajudar a engrossar o caldo das cadeiras. A gente comprou em 2015, se eu não me engano, mais três cadeiras. Esse projeto das cadeiras anfíbias acontece na Praia do Sonho e na Praia de Cima, na Pinheira. O Corpo de Bombeiros toca, os guarda-vidas tocam. Então, eles levam essas cadeiras para essa ação, onde a gente consegue dar essa mobilidade aquática para os cadeirantes em específico, né? Que não tem déficit de mobilidade. Eles conseguem estar dentro do mar e se refrescando com segurança, com o guarda-vidas e com a cadeira anfíbia. Um banho de mar digno, né? A praia está aí para todos, né? Isso é poder oferecer, nossa, uma experiência diferente, né? Dá essa acessibilidade a quem não tem, né? Quem não consegue. A Praia do Sonho é mais forte nesse projeto do que a Praia de Cima. Vira a referência. Tem gente que a gente tem relatos que o pessoal que vem do oeste de Santa Catarina vem especificamente para a Praia do Sonho para usufruir dessa cadeira anfíbia, da estrutura que o Corpo de Bombeiros também oferece. Durante o ano, acontecem atividades com o projeto? Sim. Essa ação é uma ação, digamos, pontual. Acontece uma vez por ano, né? Com a PAI, deficiente físico, na Guarda do Imbaú. E a gente tem, né? Também, professor Madeira, idealizador de quase todas as ações. Acontece aulas gratuitas para crianças e adolescentes no Rio da Madre todas as terças e quintas durante a temporada. A gente faz algumas ações de limpeza de praias. E, anteriormente, a gente tinha algumas ações incentivadas, de projetos incentivados através do Instituto Atleta da Natureza, que era um natação para criança de escola pública, hidroginástica para terceira idade, né? Usando o Instituto, aprovando projetos incentivados e voltando, eu falo, voltar o dinheiro para o pagador de impostos, né? Então, a gente conseguia fazer isso através do Instituto. O professor Madeira também toca durante o ano o projeto Vaidoso, que é um projeto de ginástica, daí é ele, pessoas, se doando, também duas vezes por semana, lá no salão da Praia da Pinheira. Duas vezes por semana, se doa, duas horas por dia, para fazer atividade para as senhoras e senhores da Praia da Pinheira e região, né? Projeto Vaidoso também muito envolvente, muito salutar aí para a sociedade. Nossa, então tem muita coisa acontecendo por lá, hein? Tem, tem bastante coisa, bastante coisa. Amém ao Madeirinha ter vindo do Rio de Janeiro e morar na Guarda do Imbaú e nos ajudar nessas inclusões sociais, né? E você está com ele desde o início do projeto. Conta um pouquinho para a gente como foi esse encontro aí de pessoas com coração grande. Então, eu e Madeira, a gente dava aula de natação em duas academias diferentes, e nessa época acontecia um circuito paleocêncio de natação. Eu, além de professor, também era atleta e acabou formando uma amizade nesse período. E ele me convidou, estou pensando em fazer aula de natação lá no Rio da Madre, vamos tocar comigo. Então, nesses primeiros anos, a gente foi, dava aula lá junto com ele. Vamos tocar o atleta da natureza? Vamos. E tudo que é ação boa que a gente possa estar ajudando as pessoas, a gente tem feito. Então, formou essa ação. Falar também do professor Rodrigo Raim, que também hoje está morando em Goiás, mas ao longo de muitos anos ajudou nessas ações de natação e do atleta da natureza. Então, na verdade, os três cabeças, mas tem toda uma comunidade, todo corpo de bombeiro, toda uma comunidade ajudando para que a gente faça acontecer. Mas as cabeças pensantes é exatamente Madeirinha, professor Madeira, eu e o professor Rodrigo. Mais de 20 anos já, né? Mais de 20 anos. E como que as pessoas podem participar desses projetos? Então, a gente tem a rede social, atletas da natureza, e ali a gente procura divulgar algumas das ações, mas... A comunidade mesmo já divulga. É, assim, esse projeto de natação que acontece lá durante a temporada. Tá lá, o pessoal da comunidade já sabe o que acontece, o pessoal tem pai e mãe que vão para a praia, vão curtir a praia, deixa o filho ali naquele período da aula, própria criança. Quantos aprenderam a nadar ali da comunidade, que é uma natação, a gente fala natação utilitária, né? A gente não usa pranchinha como em academia, a gente usa melancia, garrafa pet, para inserir a criança nesse meio aquático, de uma forma diferente, de uma forma mais natural. A gente ensina eles, até numa calça jeans, como fazer uma calça jeans de boia, de dar o nó nas pontas e segurar ela, se precisar fazer. Então, é mais uma... Como é uma praia, é a preocupação de ensinar para não ter nenhum afogamento. Isso sim, ajuda muito os bombeiros também. Ah, também, reflete, né? Reflete também, porque as crianças já sabem se virar e quem sabe nadar bem ali. Apresentar o mar para quem mora próximo a ele, né? Ainda mais as crianças, né? A gente mora numa região aí cercada de praias lindas, mas será que a gente está preparado para usar elas com segurança? Então, que bacana, desde criança aí aprendendo isso, né? E o esporte como inclusão? Você que é atleta, o que você acha sobre isso? O que tem a compartilhar com a gente? É uma das ferramentas mais... Esporte, cultura, tem todo investimento... Eu sempre falo, tem uma matéria de 97 do The Times, que a cada dólar investido no esporte economiza-se 3. Hoje esse estudo já está em 3.3. Então, tudo que tu investe, não é... Eu falo, eu sou secretário já há nove anos lá de Palhaço, e a gente quer formar cidadãos. Se a gente vai formar um atleta, ótimo. Mas a gente pensa com esse recurso de fazer voltar para a sociedade, é com projetos sociais, esportivos e culturais. A criança aprende a socializar, aprende a hierarquia de uma arte marcial, de respeitar o próximo, de respeitar o mais velho. Então, é... Respeitar a natureza, o meio ambiente. Exatamente. O esporte, então, tem uma ferramenta... Esporte e a cultura, para mim, são as ferramentas que têm que ser usadas mais, né? O pessoal que tem a caneta na mão, que... A gente trabalha em poder público e a gente fica toda hora pedindo mais, porque a gente sabe o valor que é formar... Desde a parte de saúde, como eu falo, de educação, de tudo que envolve ter um professor educador ali para a formação de uma criança. Se eu sou resultado disso, aonde eu estudei em Joinville é muito forte, o Colégio Bom Jesus, na parte esportiva, aí eu não tenho dúvida. O presidente da FESPORT agora era o meu professor, o Kelvin. Então, olha onde o esporte faz a pessoa poder chegar, seja como atleta, seja como dirigente, seja como técnico. Então, é uma ferramenta que deve ser usada muito mais. Se a gente for espelhar isso nos países de primeiro mundo, o quanto eles investem, porque eles sabem o retorno que têm. E não é o retorno de uma medalha em uma competição, é o retorno para uma sociedade de ter um cidadão mais bem qualificado, mais saudável. Então, esse é o que se busca investir no esporte. E não só o poder público, né? Eu acho que a comunidade também está engajada. Vocês são exemplo disso, né? Começaram lá três idealizadores ali do projeto, que eram membros da sociedade, né? E tiveram essa ideia e depois foram atrás. A gente não pode esperar nem só o poder público, nem só a sociedade. Eu acho que a gente tem que andar de mãos dadas nesse trajeto aí, né? Exato, exato. A gente, como morador dessa casa chamada Mundo, a gente tem que cuidar, né? Parte natureza, parte relação pessoal. Eu falo, muita gente reclama do poder público, mas não é capaz de limpar a sua calçada. Então, faça a sua parte, que se cada um fizer a sua parte, fica mais leve o poder público, até para poder investir em algumas coisas que não precisaria estar investindo, né? Exatamente. E os atletas da natureza querem mais ajuda? Tem como abrir espaço para voluntários? Como que está nessa questão? Ah, voluntário, estamos sempre de portas abertas para todas as ações que a gente faz. A gente chega até a divulgar pouco, porque todo mundo, nessa ação específica do atleta da natureza, todo mundo quer ajudar e é muito bacana. Porque a comunidade, nesse tempo todo, já entendeu o que é o evento, o projeto. Então, todo mundo quer estar ajudando. E sempre cabe apoio, seja iniciativa privada, poder público, voluntários. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E a gente faz com o coração mesmo. A gente faz para dar esse retorno para essas crianças. Verdade. Fazer o bem ajuda a quem está ali, que veio para o projeto, mas muito mais quem também está se doando. Com certeza. Quem está alimentado, como eu falei, é a gente. Obrigada, Júnior, pela sua participação aqui com a gente. E que mais pessoas se unam a vocês nessa corrente do bem. Legal. Obrigado, Michele. Obrigado a todos vocês aí pela oportunidade. A gente está podendo explanar um pouco mais das ações do atleta da natureza. E vida longa. Vida longa do atleta da natureza. Amém. A gente deseja isso também. Obrigado. E obrigada a você pela companhia. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. Tchau. 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 Tchau.